Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Anderson do canal Android Sempre E aí rapaziada, eu tô aqui com um vídeo pra mostrar pra vocês que tem mais dispositivo da Samsung USB na com visitação ZTO Eu cheguei a deixar o seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificação pra você poder ficar por dentro de tudo que eu publicar aqui no canal Tá? Pessoal, eu tô fazendo live todos os dias no canal Android Allen, segue a gente lá mano, no canal secundário, tá? Além de lives que a gente posta lá, a gente posta também informações da Samsung e também da Motorola Então é muito importante vocês nos seguirem lá Tá? Fechou pessoal? E vou mostrar pra vocês aqui agora, tá certo? O aparelho que está recebendo o update, galera Bom pessoal, o aparelho tá recebendo esse daqui, tá? Tá recebendo com um patch do tamanho de 153,97 MB Nível do patch de segurança primeiro de abril de 2022 E versão A21 7MU-BS9-CVD1, tá pessoal? Binário 9, tá? E você pode ver que é ZTO, ou seja, não pode ser vinculado à operadora, tá pessoal? Então se ele for vinculado vai demorar um pouco mais pra poder receber essa atualização Galera, aqui é o Galaxy A21s que está recebendo o update, rapaziada Assim, você tem um A21s, pode verificar agora Que já tem disponível pra você poder estar baixando, tá? Demorou bastante pra chegar o update pro A21s, mas graças a Deus chegou Deu do patch de segurança primeiro de abril de 2022, pessoal Então é um patch muito atualizado, tá? Bem atualizado mesmo, ó Primeirão de abril, fechou? E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificação Pra poder me fortalecer demais, tá certo, pessoal? E é isso aí, queridos Eu vou ficando por aqui E nós se encontra no próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri